O que aconteceu com a TV? O que é? O que é que você veio na TV? Fala, meninos e meninas! Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui pro canal. E no vídeo de hoje é um vídeo totalmente diferente. Vocês sabem, gente, que eu amo fazer trollagem. Já tenho umas quatro trollagens aqui no canal. Gente, o que eu tive essa ideia? Eu tive uma excelente ideia de trollar o Fernando. Falando que a nossa televisão, inclusive, eu tô assistindo o Matheus Wolley, que eu fosse bem, assim, fã deles. Eu resolvi trollar o Fernando em fazer uma trollagem de... Quebrei a televisão, entendeu? Ele é apaixonado por essa televisão, gente. E eu pensei... A hora que ele chegou, eu escondi a câmera bem ali no cantinho. Então eu já fiz essa trollagem com ele, né? Eu tô gravando essa introdução depois. E aí eu coloquei tela quebrada. Gente, mas o Fernando ficou bravo, bravo, bravo. Vocês não têm noção. Só que depois ele acabou vendo a câmera. Então vocês vão ver aí durante o vídeo, tá, gente? E se vocês gostam de trollagem, eu tô querendo trazer trollagem pro canal pra dar uma animadinha, pra sair um pouquinho da rotina, não é mesmo? E eu gosto bastante. Então eu vou trazer conteúdos que eu também gosto, tá bom? Então eu espero muito que vocês gostem. Deixa seu like. Comenta aqui embaixo ideias de trollagem, tá bom? Eu quero ver se eu pego meu pai, minha mãe também, minha sogra. Todo mundo lá na casa da minha sogra. E é isso, gente. Deixa seu likezão aí. Bate o dedo no like, tá bom? E é isso, gente. Eu fiquei muito nervosa nessa trollagem. Vocês vão ver que eu me embananei todo. O cabelo tá tudo arrepiado. Mas é isso. Então para de relação e bora lá pro vídeo. O cabelo tá tudo arrepiado. O cabelo tá tudo arrepiado. Vai dar merda! 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 O amor, tem alguma coisa que você aqui, que aconteceu com a TV. O que é? Não sei. O que é que você veio na TV? O amor, eu já não sei. O amor, juro, foi aquela hora que eu falei pra você. O que é que você tá com a TV? O amor, eu não tá aqui em nada. Eu e o Pia tava brincando e olha que quando chegou com a TV. Não, foi tacar alguma coisa bem lá. Não foi, amor. O amor, eu tô falando que foi. Por Deus. Foi. Eu já tentei coisa... Não, não dá, amor. Perdeu a TV, já era. Será? Perdeu a TV. Não tem conserto. Por que não? O que que tá com a TV ali? Não, eu tava brincando, amor. Eu não lembro o que que era. Não, mas o que você lembra, amor? Eu não vou brincar com a TV. Amor, eu não lembro. Eu tava brincando aqui. Não lembro o que que foi. Daí tá. Daí tipo, relou sem querer. Ô, Pedro, vem aqui. Agora. Não foi o Pedro, amor. Não foi ele. Não foi. O que que você tá com o amor? Amor, eu não sei o que aconteceu. Lembra o Fred que você que tava desligando a televisão? Ah, aí pegou desligou a televisão e depois não ligou mais. Não é a bolinha brincando com a Nina, não? A bolinha. A bolinha, nem tem bolinha aqui. O que que é, amor, que você tá com o amor? Amor, eu não sei. Ô, Pedro. O que? O que que a mamãe tacou aqui, acertou na TV? Ai, mãe. O que que é, Fih? Eu não vou falar mais nada. Ixi, Maria. Ei, amor. O que que te falou, hein? Mas e agora? Bebeu 10 mil reais. Amor, mas eu vou falar o que que foi. Eu fui tentar colocar aquela merda ali, tirar pra limpar. E ela caiu, raspou bem aqui. E aí, na hora que eu tava aqui, na hora que eu tava desligando, lembra o que eu te mandei? Aquela ali, raspou. Mas e como é que ele bateu? Não, amor. Não, amor. Eu fui tentar tirar isso aqui e ele bateu. Entendeu? E aí, eu fui tentar desligar aquela hora a televisão e ele tá desligando toda hora e ligando. É sério? Ué, por que você tá assim agora? Porque eu comprei uma TV, amor. Como você sabia? Você comprou uma TV? Você comprou uma TV? Aonde você comprou uma TV? Comprei pelo site, de 65 polegadas. Ah. Mas não é dessa daí. Essa daí eu ia colocar lá no fundo. Amor, vem aqui agora. Amor, eu tô falando sério. Não tá querendo pegar a televisão. Isso aqui que eu faço aqui. Quero funcionar a televisão. Não tá pegando. Tô falando sério pra você. Ai, eu peguei agora. Beleza. E agora? Não, agora já era. Aquela hora que você tava desligando e ligando sozinha. Você tá com essa cara, amor? Eu vi o celular. Tirou. Mas você ficou bravo na hora. Na hora eu fiquei... Você ficou bravo, não é, Pedro? Sabe por quê, amor? Só falta não tá gravando essa voz. Eu olhei de lá e falei... Amor, mas você veio bravo. Lógico que eu vi. Ai, como é que você... E aí, eu tirei o controle. Eu tirei a espilha. E aí, agora na hora que eu peguei e encontrei o telefone, eu falei, ué... Tá, mas você comprou a TV? Lógico que não. Na hora que eu vi a câmera, eu falei... Mor, mas tá que engana certinho, né? Eu vou tralar meu pai. Não, então, mor. Na hora que eu vim de lá, eu olhei pelo reflexo do vídeo. Mor, mas... Bravo, tá? Lógico que eu vim e falei... Você veio bravo? Já. Pelo amor de Deus, velho. Pensou, gente, uma televisão dessa caríssima quebrar? E eu não ia fazer, tá? Eu tive agora, rapidinho, enquanto a Nina tava indo pra lá, eu coloquei a câmera ali, mas eu falei, o Fernando vai ver, porque o celular é muito grande. Eu vi ali e falei... Mas você viu que hora? Na hora que não era, mas eu pensei que era verdade mesmo. Na hora que eu falei, ela tacou alguma coisa. E aí, eu sabia que você ia mexer na primeira coisa, era no controle. Aí, o que eu fiz? Eu tirei as pilhas. Eu nem sei onde eu coloquei as pilhas. Onde eu coloquei as pilhas? Mor, dá pra mais voar. Fala... Com seu pai! Não! Lá na casa do seu pai, da... Não, vou... Gente, mas que o Fernando ficou bravo, o Fernando ficou. Você tá com saudade? Vai, Nina. Vai, minha filha! Nina! Podia ter falado que eu tinha ficado com essa bolinha. Olha lá. Gente, eu tive essa ideia bem agora, porque eu falei pra vocês, que eu gosto de fazer trollagem, né? Eu amo assistir os vídeos do Matheus Urle. É... Quem mais, amor? Resende. Então, eu vou trazer bastante... A menina lá, como que é? A Pamela. A Pamela e o namorado. Então, vocês se preparam que vai ter trollagem. Quem queira ou não queira, vai ter. Não é? E tem que deixar o like. O Fernando nem imagina o que tá vindo por aí. Nem imagina. Vou ficar preparado. Então, é isso, gente. Deixa o seu like, inscreva-se no canal. E, ó... Quem quiser essa ideia pra fazer, é só procurar a tela... O que que é meu? Trincada. Tela trincada, daí deixa assim... E tira as pilhas do controle, sabe? Que, olha, parece certinho. Ó, o Fernando veio num... Uma braveza. Mor, você mudou totalmente. Você vai ver na sua cara. Mas é que eu vi pelo quadro. Eu falei... Nossa, ela não fez isso, não. Nossa, você repara bem, né? De longe? Não, na hora que eu vim de lá, eu olhei e falei... Nossa... Nossa, velho do céu. Mas foi muito massa, gente. Eu tô toda descabelada. Então, é isso. Deixa o seu like, inscreva-se no canal. Ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação. E se prepare, que vai ter uma... Você vai até chorar. Então, tá bom. Um beijo na atenção de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!